Olá heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishonen. Hoje, finalmente, depois de algum tempo seguindo com os vídeos de One Punch Man aqui no canal, a gente precisava falar sobre o capítulo mais recente do mangá, porque este capítulo me deixou intrigado. Já faz um certo tempo que o mangá de One Punch Man não segue exatamente o que está acontecendo na webcomic, o que aconteceu na verdade, porém, uma revelação recente envolvendo o maior dos heróis, o herói número 1 da associação de heróis, Blast. Me deixou surpreso, na verdade, isso pode mudar completamente o destino do mundo de One Punch Man. Então vamos diretamente para o capítulo, vou fazer comentários rápidos sobre os assuntos que aconteceram para a gente já focar na aparição dele e na revelação sobre ele. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão se eu gostei, super importante, super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, então, quem acompanha o mangá de One Punch Man sabe que agora uma das maiores batalhas e mais aguardadas de todos os tempos já está acontecendo. Vimos a chegada de Garou o Monstro e vimos também agora, logo no início do capítulo, Flash do Flash sendo superado em velocidade. A gente sabe que ele é muito rápido e se orgulha disso. Ele também se orgulha muito das suas habilidades como ninja. Aqui no canal a gente já comentou muito sobre a webcomic e ele apareceu algumas vezes, principalmente o que ele viveu no passado junto com o Sonic. Acontece que o Flash da velocidade da luz acabou sendo superado e da última vez ele encontrou alguém muito forte. Ele ficou entre virar o mestre e virar o aluno dessa pessoa e eu estou falando do Saitama. Mas vamos ficar apenas no que está acontecendo no mangá. O Flash estava assustado porque nessa grande missão, nessa grande batalha contra a associação dos monstros, ele havia encontrado quatro pessoas mais rápidas do que ele. O Saitama, obviamente, como eu comentei sobre a webcomic, ele estava nessa lista. Mas o Flash continuando essa batalha tentando acabar com os vilões, essa luta mantém por algum tempo. A gente vê que ele estava se esforçando, porém, ele não é o assunto principal desse vídeo de hoje. A gente está aqui, não com uma review do capítulo, mas sim para falar sobre o Blast. Então vamos seguir passando até o momento onde a gente viu o herói número 1. Ele dizia para Tatsumaki que ele iria emprestar o poder dele para que juntos eles conseguissem acabar com aqueles monstros. A gente estava vendo um momento que remetia ao passado de Tatsumaki, afinal a gente sabe que foi o Blast que apareceu para ela no passado para salvá-la. Assim, da mesma forma, isso poderia acontecer novamente agora. Pelo menos, talvez, em seu coração, ela esperasse isso e realmente aconteceu. O Blast aparentemente estava diante dela. Acontece que no primeiro encontro deles, que a gente já tinha comentado até mesmo sobre a webcomic há muito tempo atrás, mais de dois anos na verdade, a gente tinha visto algo que recentemente aconteceu e foi demonstrado no mangá. O Blast salvou a Tatsumaki, mas falou para ela ficar forte. Falou para ela crescer e aumentar os seus próprios poderes, para ela não esperar que ninguém aparecesse para salvá-la. Para ela não esperar que alguém fosse vir ao seu resgate. Por esse motivo, ela tinha que estar forte para proteger todo mundo. Ela tinha que ter força para isso. E então, neste momento, ao pensar nessa frase, ela começava a pensar mais sobre quem era realmente aquela pessoa. Porque não era o Blast. O Blast já havia avisado para ela que aquilo não iria se repetir. Ele queria que ela ficasse forte, porque ele acreditava no potencial dela. Então, ele não estaria vindo sempre ao seu resgate. E também não estaria oferecendo poder. Era então que a gente via a afeição de Blast mudando. Aquele, aparentemente, era God. Sim, pelo menos é o que foi mostrado para a gente sobre o God. Desde sempre, a gente viu a expressão do God sendo parecida com o que a gente viu neste Blast. Assim como também a frase, oferecendo parte do seu poder para alguém. Assim, God era capaz de controlar essa pessoa. Acontece que com o questionamento de Tatsumaki, ele apenas some com raiva. Ele não gosta disso. Apenas desaparece. E pouco depois disso, quem chega ao verdadeiro Blast, ele estava surpreso com ela. Surpreso que ela estava muito ferida neste momento, mas ele percebia que ela realmente fez o que ele pediu. Ela ficou mais forte. Ela havia aumentado seus poderes e treinado para ajudar as pessoas um dia. Ele então sorria, dizendo que ela havia crescido muito, enquanto observava a pequena Tatsumaki. Depois disso, os outros heróis começam a olhar para perguntar quem era ele. Sim, reconhecem logo que aquele era o Blast, o herói número um da associação de heróis. E então, neste momento, o Blast começa a fazer algumas novas revelações. A gente já tinha visto que ele tinha alguma relação com o God através daqueles cubos. Então ele fala um pouco mais sobre isso. Deixou tudo explicadinho? Não. Deixou tudo mais confuso? É, na verdade, deixou. O Blast começa a dizer que ele não foi capaz de manter aquele ser distante. Ele diz que aquele ser deve ter se agarrado a ele de alguma forma. E havia começado a se aproveitar dele ter caído numa fenda temporal por causa daquele cubo. O que isso explica pra gente? Na verdade, isso deixa a gente mais confuso. Porém, o Blast começa a dizer, ele começa a pedir pro King cuidar da Tatsumaki. Ele dizia que agora tinha que partir pra batalha. Pra ajudar todos. E então, todo mundo fica confuso naquele momento. E então o Blast revela que ele não tá sozinho. Há muitas pessoas que lutam ao lado dele. A gente vê uma aparente fenda se abrindo. Uma fenda aparentemente temporal, pelo que ele havia dito anteriormente. E haviam várias pessoas ali. Vários heróis aparentemente muito poderosos. E a questão é o que isso representa. O que isso realmente significa. Já surgiram algumas teorias sobre isso. A primeira delas seria que o Blast, na verdade, havia recebido o poder do God. E por esse motivo, ele estaria tentando agora o impedir. Depois de descobrir como ele controlava as pessoas e etc. Porém, agora que já estamos mais avançados. E estamos vendo que o God chegou nessa dimensão atrás do Blast. Pelo menos a sua manifestação física naquele lugar. Através do corpo do Blast. Nos faria questionar um pouco essa hipótese. Afinal, o Blast, ele tava lutando contra o God. E se o God teria controle sobre ele graças a ter compartilhado seus poderes. Ele poderia simplesmente ter tirado a vida dele. Ele poderia simplesmente ter acabado com o Blast. Porque ele tinha parte da vida do Blast em suas mãos. Então, neste momento, a gente começa a pensar sobre o que está acontecendo. Aparentemente, God está realmente engolindo, destruindo completamente os multiversos. Vários mundos, vários planetas. E está destruindo o próprio espaço-tempo. Afinal, o Blast, ele falou sobre uma fenda temporal. Não dá pra saber o que está acontecendo de verdade. Mas, aparentemente, estamos prestes a presenciar uma batalha que é muito maior do que a batalha da Associação dos Monstros. Uma batalha que pode estar acontecendo a qualquer momento, em todo o tempo. E em qualquer lugar de todo o universo. Talvez multiverso. Sabemos que essa batalha já está acontecendo. E por algum motivo, o Blast é uma das poucas pessoas que podem ajudar nela. Existem muitas pessoas lutando neste momento. Talvez foram selecionadas as pessoas mais poderosas de todos os tempos. E talvez seja realmente necessário aqueles cubos para participar deste confronto. Desde o seu encontro com a Tatsumaki, o que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. O Blast já estava com aquele cubo e ele sempre surgia na hora certa, no momento certo. E, aparentemente, ele também está preparando pessoas poderosas para ajudar neste confronto. Um confronto que ele já está lutando. E que também, como eu citei, ele mostrou que tem outras pessoas poderosas que ainda precisam da sua ajuda. Os poderes de God parecem ser ilimitados. Ele pode dar poder para qualquer um. E também, aparentemente, tem controle sobre a vida dessa pessoa a partir daí. A questão é, pra que ele está dando poder para essas pessoas? Ele escolheu a Tatsumaki e ele sabia que a Tatsumaki tinha alguma ligação com o Blast. Ele surgiu na forma de Blast pra ela. Justamente pra dar o seu poder. Ou seja, esse capítulo indica pra gente que o God não quer apenas causar o caos. Ele não está apenas dando poder para vilões. Ele tem toda a poder para a Tatsumaki também. E isso indica que, de alguma forma, ele consegue algum benefício fazendo isso. Presenteando essas pessoas com esses poderes. Afinal, neste ponto, a gente conseguiu ver que ele apareceu numa forma que a Tatsumaki fosse confiar. Ele sabia do que aconteceu com ela e o Blast. De alguma maneira, ele sabia sobre isso. E isso indica que muitas pessoas podem ter recebido poderes dessa forma. Onde ele surge como alguém que essa pessoa confia e, então, dessa forma, oferece poder. Assim, fazendo algumas seguirem as suas ordens por seus pedidos. Ou talvez, simplesmente, conseguindo tirar algo dessa pessoa. Conseguindo algo que ainda não foi explicado. O que pode até mesmo trazer a origem desses cubos. Aparentemente, o Blast não deve ser o único agora que consegue distorcer o espaço-tempo como a gente havia visto anteriormente. Várias outras pessoas devem ter esse poder, as pessoas que ele apresentou. E ele não tá pegando os cubos apenas por hobby. Ele tá dedicando a sua vida inteira pra tentar impedir o God. De alguma forma, fazer um pedido pra aquele cubo acaba deixando aquele ser mais forte. E é isso que o Blast parece estar impedindo. O que também acaba com as teorias de que Blast pode ter realmente algum contato com o God. E que ele acabe também sendo um vilão. Mas é isso que os últimos acontecimentos do mangá de One Punch Man vem revelando pra gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu tô bem confuso. Se vocês tiverem várias teorias, é só comentar aí embaixo, fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!